Fala aí galera, o que que tá falando é o Léo E nesse vídeo de hoje teremos mais um episódio da série Dokkan Versus Que é a favorita aí de muitos, eu particularmente gosto bastante de fazer E pra esse vídeo vamos falar sobre o Broly, lendário Super Saiyajin Então aproveitando essa vertente desse card, agora que ele tá no momento aí né Com a celebração do dia do Saiyajin, com a nova versão dele, X-Men's Awakened Aí para o card LR E nessa série que o intuito é trazer um comparativo né Buscar os principais pontos dessas variantes desse mesmo personagem no jogo Só que agora com uma outra visão, com uma outra perspectiva Tendo a possibilidade de utilizar os cards com o mesmo nome no mesmo time Com a atualização aí que foi implementada na versão japonesa até o momento E que chegará certamente ao global aí com o tempo Então dessa forma a série até muda um pouco a ideia né Porque você não precisa mais escolher qual card utilizar Mas com isso abre também mais possibilidade de você ter ali uma ideia de qual seleção fazer né De qual opção né Fazer ali para o seu time E analisando também a questão das parcerias né Dos links que você pode aproveitar Então falando sobre o Broly, lendário Super Saiyajin Nós temos quatro versões dele aí no jogo A mais recente que é o Broly Int Temos também dois cards STR sendo um deles o LR Agora com X-Men's Awakened Também o outro com X-Men's Awakened mais super antigo E por fim também o físico com X-Men's Awakened Então no caso aí nós temos três cards do Broly Sendo um deles LR todos com X-Men's Awakened Isso contribui bastante aí para esse personagem aqui no jogo E o Broly que é super bem representado né Por várias outras formas Então nós temos outros Broly Super Saiyajin Inclusive esse Int veio como um Broly Super Saiyajin Então cria uma outra opção Nós temos o Broly Ikari né Que é o Raidful Então nós temos o Broly aí de todos os tipos Muito bem representado aqui no jogo Nós começando pela novidade Pelo mais recente que é o Broly Int Então ele já vem com um ponto super positivo Que é a sua Leader Skill Com uma nova categoria Chamada Planetary Destruction E resgatando a categoria Move Bosses E para isso oferecendo valores muito bons A vida na verdade Um pouquinho menos Mas ataque e defesa Na sua integralidade é 170% Então para detonar realmente E uma outra parte Super bacana O acúmulo de ataque e defesa Que ele tem no super ataque Enquanto causa imense damage Então um card que para eventos de média e longa duração É uma beleza Ele vai se fortalecendo E vai criando né Vai encorpando A cada ataque realizado Isso aliado fortemente a sua passiva Porque é um card que inicia com 3 de Ki E 180% de ataque e defesa Então valor realmente muito significante Muito bruto mesmo E com outras habilidades Como a redução de dano recebido Que ele tem em 18% E a chance de crítico também em 18% Que ele recebe naturalmente Além disso Ele lança um ataque adicional Que tem uma chance média De ser um super ataque Então isso colabora Justamente com esse acúmulo de ataque e defesa Que ele possui Então se naquele turno Ele lançar pelo menos uns 2 super ataques Já vai acelerar esse processo De fortalecimento Das suas habilidades E ele continua Com um aspecto bem curioso Que ele praticamente duplica Ele dobra Essa sua passiva Porque ele recebe mais 3 de Ki Mais um ataque adicional Que ele lança Podendo se tornar um super ataque Com uma chance média Também mais 18% de redução de dano recebido E mais 18% de chance de crítico Isso após ele realizar um super ataque Num turno Na qual Haja um adversário Pure Sen Ou Híbridos E a gente falando sobre essas duas categorias A gente pode muito bem dizer Que é metade do jogo Acho que sem exagerar Porque Já o Pure Sen Traz uma gama gigantesca De personagens Aliado com Híbridos Expande ainda mais Essas opções Então São diversas situações Em que o Broly Vai ter essa vantagem E vai ter Essa sua passiva De forma integral Então Ele vai ter todos os benefícios Chegando até ele Então com isso É tranquilo dizer Que esse card Larga na frente Em relação aos outros Broly Lendários Até porque é o mais recente Então é natural Que ele tenha Toda essa pompa E não termina por isso Porque ele tem também Active Skill E aí O que já estava Insano Se torna ainda mais Porque com isso Ele recebe mais 6 GQ E também 60% de ataque E torna os seus ataques Efetivos Contra todos os tipos Então Não importa Qual seja o adversário Qual seja o tipo dele Vai detonar Do mesmo jeito E essa Active Skill Pode ser lançada A partir do momento Que ele lança 4 Super Atacks Ou mais Eu vi até um Certo rebuliço Em relação A essa condição Da sua Active Skill E pra mim É de boa Porque é um card Que vai poder lançar Super Ataques Adicionais Tem essa chance E com isso De forma até Relativamente rápido Ele vai ter A sua Active Skill Aí disponível E também No momento que você Lançar Essa Active Skill Acabou né Já finalizou o evento Não tem mais nada Aí pra contar a história E uma outra questão Que eu acho bem bacana Ressaltar É o fato De que ele tem Todas as habilidades Principais Do Raider Potential Sem a necessidade De duplicatas Porque ele é um card Int Então naturalmente Ele tem a evasiva Como investimento primário Do Raider Potential Mas como a gente percebeu Ele é um card Que tem chance de crítico Na passiva E também pode lançar Super Ataques Adicionais Ou até mesmo Ataques adicionais Que é garantido Podendo vir a ser Super Ataques Então Mesmo sem cópias Você vai ter um card Completo Com todas As habilidades principais Presentes Aí no jogo Com a esquiva O adicional E também O crítico Isso é Uma coisa realmente Fantástica Pra um card Como esse Nos links É bem natural Ele tem o Hardened Groot Que é um linkzinho Um pouco mais Específico Mais Prepare for Battle Sai Lineage Sai World Race Super Sai Aí de boa Pra você utilizar Com outros Saiyajins Inclusive outros Brawlers Como a gente vai comentar Aqui nesse vídeo E categorias Além das duas Que ele lidera Ele vem com Uma estrutura Bem pesada Com Pure Sen Full Power Taragite Goku Exploding Raid E Inhuman Deeds Então categorias Muito boas Em que você Tendo a possibilidade De utilizar Com algum Parceiro Como eu falei Um outro Brawler Principalmente Vai tornar As coisas Muito fáceis E vai te dar Uma ajuda Gigantesca Então de valores Bem bacana Aqui Bem trabalhadinho Nesse ano 100% Atualmente Não é o caso Quando ele começar A voltar Tiver mais tempo De jogo Vai ser mais comum A gente ver Um card desse Ao seu máximo E na Active Skill Aquela coisa Gera um valor Super alto No caso É quase 350% De ataque Que ele recebe Com a sua Active Skill Então É pra detonar Totalmente E aqui é legal Ver também A questão Dos links Das parcerias Que você pode fazer Por exemplo O Brawler Tech O LR Tem 6 links Em comum Com ele Também A sua realidade Inferior É uma possibilidade De link Com ele Mas aí no caso Sem o First Battle Mas também Existe essa Questão Acho até legal Cards que mudam Com o Dokkanawaken Que aí não fica Também Facilmente Obsoleto Se você em algum momento Deixar ele 100% A outra A outra Raridade Vai poder ser Utilizada Ainda assim E O que seria Um parceiro bacana Pra ele É o Brawler Do Dragon Ball Super Que ativa Os seus links De ataque São 5 links Em comum Os únicos Dois que não ativa É o Cellinead E o Hardened Groot Que são links Inicialmente De Ki Então Não é um grande problema Já os links Principais De ataque Eles vão compartilhar Um com o outro Então forma uma parceria Muito boa Inclusive Esse Que é um líder Mais interessante Na questão do Move Bosses Ele oferece valores Melhores Do que esse próprio Brawler Int Agora passando Pra um outro Trator É o Brawler LR Agora com o seu Eximus Awakened Então Algo aí que Mudou totalmente A visão E as possibilidades Desse card É um negócio Realmente de louco Pessoal Ele que Bom A Leader Skill Não interessa muito Mas um super ataque Agora ele tem acúmulo De ataque e defesa Por um turno Então Na verdade É um aumento Não é um acúmulo Na palavra certa É um aumento De ataque e defesa Por um turno E no Doze de Ki No super ataque normal Podemos dizer Ele atinge todos os inimigos É um ataque de dano em área E por conta disso Ele foi fundamental E é até hoje No torneio Principalmente Ou Battle Road Mas no torneio Era o habitat natural Aí do Do Brolão LR E aí com O seu Ultra super ataque Ele é um ataque direto É apenas Um adversário Mas causando Mega Colossal Damage Um dano aí Mais interessante A passiva Inicia aí Com 50% De ataque e defesa E ele ganha Mais 50% De ataque e defesa E também Um super ataque adicional Ao lançar O super ataque Então Esse é um outro aspecto Desse card Que você tem Dois super ataques Por turno Garantido Então É certo De que Ou vai haver Um ultra super ataque E um adicional Com super ataque Ou até mesmo Dois super ataques De dano em área Isso é fantástico Analisando Esses valores Que ele possui Continuando Ele ganha 5 de Ki Quando houver Um inimigo Da categoria Pure Saint Ou híbridos Então com isso Torna Super de boa Mesmo papo Ali do Do outro Broly Int São diversas situações Em que você vai poder Ativar Essa parte Da passiva E completa Tendo seus ataques Efetivos Contra todos os tipos Ao enfrentar Adversários Da categoria Goku Family E também A garantia Desse ataque Acertar Ou seja O adversário Não pode Esquivar Dos ataques dele Então Contra a galera Do Goku Family Ele vai Detonar Aí Totalmente Porque com isso Ele acaba Causando mais dano O ataque efetivo Então não tem redução Não tem a questão Ali da vantagem Ou desvantagem Tipo Então com isso Torna Aí Ele Incisivo Pra caramba Na questão De dano E A gente está falando Aqui de um card LR Com Extremes Awakened Então ele vai Com seu super ataque Até o 25 O valor Olha só Esse valor adicional De ataque e defesa Acaba gerando 125% De ataque e defesa Ao realizar o super ataque E É um card Com dois super ataques Como eu falei Então É uma porrada Assim Sinistra Se você Curte ver Essa questão Dos cálculos Que os cards Do valor que pode atingir De ataque Ataque potencial Valor estimado É uma doideira Porque Tendo todas Essas questões De um ataque efetivo Dois super ataques Enfim É Realmente Muito poder Com esse Brolon Trouxe até um exemplo Aqui Olha essa imagem Ele aqui Com 5 milhões e 300 De valor de ataque Isso porque Nem alcançou 24 de Ki Então Poderia até chegar Ainda mais Ainda além E o contexto Aqui foi Dessa postagem Do Reddit Do VEGETO BLUE LR Em que A questão é a seguinte O Broly com X-Terms Awaken É claro Rainbow Ou seja 100% Os links No máximo Linkado com O outro Broly LR O TEC E Sem suporte Ou seja Dá pra chegar Ainda além Desse valor Se colocar por exemplo Um Tullis Nessa rotação Tullis AGL Pronto Aí Vai estourar O contador Aqui de valor De ataque Então Esse Esse Brolon Não tava brincadeira Agora com esse X-Terms Awaken E fica até uma questão Pra você se ligar Nos próximos cards LR de Summon Que irão receber X-Terms Awaken Com o tempo Seja lá quando for Mas irão receber Então o Tranks O Super Saiyan Físico O Madhvedita AGL Então são alguns cards Que realmente Vão Dar um Apavoro Aí na Galera A questão Aqui de Links Também a estrutura dele É muito boa Prepare for Battle Legendary Power No caso dele ser um card LR Fantástico E as categorias mudam um pouco Uma questão também Curiosa dos Broly Comparando com o Int Nesse caso aqui Ele integra O Resurrected Warriors E também o Revenge Ao contrário Aqui do Int Que ele não participa Dessas categorias São menos opções Que ele possui Aí de times A ser utilizado O restante Eu acho que é exatamente A mesma coisa Tá E bom Por ser um card LR Os valores também São assustadores Se porventura Você tiver Eles 100% Olha só Mais de 23 mil De valor de ataque Com tudo isso Que a gente já comentou Aqui Aí é mais um fator Pra pesar A favor Do Brolão E aqui é isso Também sobre a questão Dos links Essa parceria dos dois LRs É fantástica Todos os links Em comum Então é uma situação Aí bem Única do jogo De cards Que tem todos os links Em comum Um com o outro Então é Fenomenal E as categorias Então nós temos aqui Eu acho que Umas nove categorias Oito ou nove categorias Que eles compartilham E você pode aproveitar Essa dupla Se você tiver claro Os dois cards À disposição Eu tenho o tech Infelizmente não tenho O LR Espero em algum momento Que ele apareça Aí pra mim Num sumo qualquer Num ticket Sei lá Qual for a situação Mas Tá valendo muito a pena Agora Esse Broly LR E agora só pra completar Os outros dois Brolys aí Que eu citei No caso aqui O físico Também com X-Termis Awaken Mas já um pouquinho Atrás dos outros Em relação aos outros Porque Bom A Leader Skill Também não interessa muito Ele Que possui também Um acúmulo de ataque e defesa Nesse caso É realmente um acúmulo E causou um Supreme Damage Então Já é Já perde Para o Int Nesse aspecto Porque é imense damage Que ele possui Mas Pelo menos tem essa habilidade O que torna Mesmo o discurso do outro Torna ele bacana Pra eventos de média Ou longa duração E tem uma Parte aliada A passiva Porque ele ganha 4 de Ki E 80% De ataque e defesa Quando o Ki estiver Em 8 ou mais Então um ponto bacana É que ele não precisa estar com o máximo de Ki Pra lançar o super ataque Ele completa esse valor aí pra você A partir do 8 de Ki Lança o super ataque adicional Então ele tem um super ataque adicional garantido Assim como o LR E algo que veio aí com o seu Extremis Awakened Foi a possibilidade do crítico Na passiva Então ele vai ganhando Por cada ataque realizado 2% de chance de crítico Acumulando até 40 Então É realmente Tem a ver com essa questão De evento mais longo Evento mais demorado Porque ele precisa de 20 ataques Pra elevar esse valor ao máximo Tudo bem que ele vai soltando 2 ataques por turno né Podendo até soltar um terceiro Dependendo do seu investimento Do High the Potential Mas É um caminho né A ser percorrido Pra acumular esse máximo Ad chance De crítico Então A gente percebe Claramente Que ele é um pouquinho abaixo 80% apenas de Valor de ataque e defesa Tem o crítico que ajuda Que acaba Rompendo a barreira Ali do adversário Mas Não dá pra comparar Fielmente Aos outros dois Aí já comentados Nos links Ele segue uma estrutura Na verdade igual Né Ao Ao Int A mesma estrutura de links Se eles não tivessem o mesmo nome Seria uma parceria perfeita Também E na questão de valores Ele deixa bastante a desejar Na parte de defesa Olha só Mesmo com o máximo Ele não chega nem perto De 10 mil de defesa Então esse é um ponto aí Que Fica um pouquinho pra trás Esse card do Do Broly É bacaninha Mas em relação aos outros Perde bastante E o Lanterninha Infelizmente É o O Original O mais antigo Aí o O ancião Dos Broly Que é o O STR Que veio aí com Toda Uma honraria Né Era um card É Assim pra quem tinha Era uma festa Porque dominava no torneio A pessoa tinha uma vantagem Muito grande Em relação aos outros Olha só Um card de setembro de 2015 Na versão japonesa Não é Não é qualquer coisa não Muito tempo mesmo E por conta disso Ele acabou ficando muito defasado Mesmo com o X-Men's Awakened Então Leader Skill Bem Xunbrega Supreme Damage A todos os inimigos Também um card de daniária Enquanto Aumenta o ataque Por 3 turnos Pelo menos tem isso Pra não dizer que não tem nada E 80% de ataque e defesa Ao atacar Então É um valor também É igual ao outro Mas nesse caso Quando Mais ou menos a mesma ideia Porque os dois Precisam atacar Pra que receba Esse valor E é apenas isso Mesmo com o X-Men's Awakened É apenas isso E tem um outro agravante Que ele não tem o Prepare for Battle Ele tem apenas 6 links E ele não tem o Prepare for Battle Não era um link comum Acho que nem existia na época Pra ser bem sincero Então Ele infelizmente não tem Esse link Então por conta disso De todos os outros fatores Ele acaba sendo mais inferior Realmente Os valores Ele até tem essa vantagem Porque Por ser um card bem antigo Ele tem um Ride of Potential Diferente Então ele acaba ganhando Mais 7 mil No total De atributos No ataque, defesa e vida Pelo Ride of Potential Você deixá-lo 100% Então alcança esses valores aqui Que podem De certa forma Se assemelhar A valores de LR Quase 20 mil Tanto de vida Quanto de ataque E mais de 12 mil De defesa Porém É aquela coisa Já falei Algumas vezes E repito Ele precisaria de um X-Termis Awaken Para o seu X-Termis Awaken Porque Já inclusive faz muito tempo Foi dezembro de 2017 Que teve o X-Termis Awaken dele Então já são mais de 3 anos Dessa alteração Então se de alguma forma Eles quiserem revisitar Os caras com o X-Termis Awaken Esse Brolon Vai ser bem aproveitado Nesse sentido E aqui Só para encerrar esse papo Olha Mais ou menos Esse time Se utilizando Da nova feature De cards Com o mesmo nome No mesmo time Então nós temos Aqui considere Que seja o Broly Int Ele não Aqui no site Do Camberra Builder Ele não atualizou Mas considere Que esse Broly Aqui seja o Int Então nós teríamos Esse daqui de Leader Movie Bosses Aí padronzão E os outros Dois Broly Lendário O Int E o LR E o outro Broly Super Saiyajin Então a parceria Dos dois LR E dos dois Aqui seria 5 Links também Como a gente viu 5 Links em comum E de suportes Só para tirar uma onda Turles E Golden Frieza Pronto Um time aí Para você detonar Qualquer evento Fazendo essas duplinhas Justamente que eu Que eu falei Então É uma Uma situação Uma estrutura Muito boa Para você aproveitar Com essa questão Aí dos cards Com o mesmo nome Então esse Broly Veio Essa televisão Na verdade Veio em boa hora Porque senão Ele ia conflitar Diretamente com o LR Como a gente está vendo aqui São dois cards Com o mesmo nome Mas agora Podem ser aproveitados Aí no mesmo time Tá legal? Então sobre O Broly Lendário É isso Fica muito evidente Que o Int É o principal E o LR Com Eximus Awakened Não tem quem Bata de frente com ele Então esses dois aí São os principais Broly Lendários Eu não tenho nenhum dos dois O Int chegou agora O LR nunca consegui Mas Vamos lutar Vamos buscar aí Se for o seu caso Também Torcer para que um dia Apareça Algum deles E A questão da parceria Com os Broly Super Saiyajin Então O Tech Esse felizmente eu tenho O físico também Já bem rodado Apareceu em vários banners Então Torna Aí muito bacana E os outros também Aqui o Broly AGL Que é bem bacana Inclusive bem Subestimado Esse card Às vezes as pessoas Não veem a qualidade Que ele tem Então fica aí também Essa ideia Então Todos os Brolys aqui Muito bacanas Do Dragon Ball Zerukam Battle Tá joia? Então desse vídeo aí Será para comentar justamente Sobre esse card Só para dar uma ideia De um panorama Sobre cada um deles Das formas como Eles podem ser aproveitados E das diferentes Situações que você pode Utilizar eles Então dessa forma Espero ter ajudado Espero ter te Tirado de repente Alguma dúvida Que estava aí na sua cabeça Tá joia? E não deixe de sugerir Um outro personagem Para a gente comentar Aqui nessa série Aproveitando Dessa questão Aí dos cards Com o mesmo nome Podendo agora Serem utilizados juntos Então abre realmente Muita possibilidade E a gente já está vendo isso Aos pouquinhos Por conta da atualização Da versão japonesa Tá joia? E eu espero que vocês tenham gostado E se gostarem Não se esqueçam de deixar Aquele gostei E se inscrever Se não for inscrito no canal Antes de novo Ficando por aqui Falou E até a próxima